Um paraíso chamado Fernando de Noronha. Considerado um santuário ecológico, o arquipélago de Fernando de Noronha localiza-se a 500 km da costa do Recife ou a 360 km de Natal e é constituído por 21 ilhas e ilhotas. Suas águas quentes, que chegam a ter 50 metros de visibilidade, escondem um mundo marinho incrível. O visitante pode ver de perto golfinhos, tartarugas, arraias e peixes de diversas espécies. As praias da Baía do Sancho, da Baía dos Porcos e do Leão estão listadas entre as 10 mais bonitas do Brasil. E os morros dos Dois Irmãos e do Pico são os cartões postais de Noronha. O centro das atenções é a Baía dos Golfinhos, o maior aquário natural do mundo, onde golfinhos rotadores se acasalam e amamentam seus filhotes. E pode-se ver ainda as ruínas de velhas fortalezas, testemunhas de quatro séculos de história. Fernando de Noronha conta com pousadas, restaurantes e serviços adequados para atender os visitantes, incluindo rede Wi-Fi de internet em vários pontos. Com as praias divididas em mar de dentro e mar de fora, é fácil coordenar a infinidade de atrativos e atividades. Tem caminhada, passeios de barco e de buggy, observação de golfinhos. Ir a Fernando de Noronha é certamente a garantia de uma viagem inesquecível. Ir a Fernando de Noronha é certamente a garantia de uma viagem inesquecível. Ir a Fernando de Noronha é certamente a garantia de uma viagem inesquecível.